Bom dia meu patrão, bom dia torcedor alagoano Hoje aqui em pleno domingão, no período da manhã Um grandioso confronto amistoso Jogo feste, envolvendo essas duas grandes forças da Zona da Mata Onde o elenco do Galatasaray fazendo o jogo feste, comemorando Oito anos de existência aqui Representando muito bem, obrigado, o bom futebol amador da Zona da Mata Alagoana Galatasaray enfrentando o elenco do Beira Rio Futebol Clube de Branquinha Estão fazendo aí, né torcedor, mais um brilhante confronto Com certeza, pra torcedor nenhum botar defeito E de momento, viu meu patrão, se encontra 0x0 no placar 0x0 para o Galatasaray de nosso amigo Gilmar E 0x0 também para o Beira Rio No início de confronto, primeiro tempo de jogo E a bola se encontra com o elenco do Beira Rio aí, vindo pro ataque, né pessoal? Um jogo bem disputado aí Onde o elenco do Galatasaray fazendo aquele espaço majestoso para os parceiros E procurando, né, resolver abrir o marcador primeiro do que o adversário O jogo feste, jogo pra torcedor nenhum botar defeito Descurei eu aí, uma grande partida de futebol amistosa Onde o elenco do Beira Rio, um grande elenco qualificado Tem conhecimento do bom futebol Tá fazendo um jogo avistoso aí contra o elenco do Galatasaray De nosso amigo Gilmar aqui de Muricinho O representante branquiense, que é o Beira Rio E o representante muriciense, que é o elenco do Galatasaray Um elenco tradicional, bastante conhecido Com muita bagagem aí Pelo futebol amador da Zona da Mata Só quero agradecer a todos os meus assinantes e seguidores E a partir de agora, né, torcedor É só acompanhar esse confronto majestoso Jogo feste, mas ninguém quer perder, né Todo mundo aí, com certeza As duas grandes equipes quer sair vitorioso E não podia ser diferente Um grande jogo mesmo de futebol hoje aqui em pleno domingão E no estado de futebol, José Gomes da Costa e Murici, né pessoal? Grande jogo ali, ó O meu parceiro João Manuel Treinador de origem ali do time do Beira Rio E tá aí passando instruções e melhores conhecimentos Pra essas molecadas aí do elenco do Beira Rio, viu? Então tá bem disputado mesmo, pessoal De zero a zero, viu pessoal? No placar aqui, pras duas grandes equipes O representante branquiense, que é o Beira Rio Empatando por zero a zero Contra o representante da cidade de Murici, Galatasaray É início de confronto, né? Primeiro tempo de jogo As duas equipes ainda estão se estudando Pra daqui a pouco tomar aquela iniciativa De quem sabe aí abrir o marcador primeiro que o outro, né? Mas o bicho tá pegando que esse confronto Jogo feste, mas tá valendo, né pessoal? Ninguém quer perder, né? Galatasaray com toque aí requintado Toque diferenciado Mandando bola pra chuveira na área do paredão dos paredões Do Beira Rio, né? João Manuel, João Manuel ali O treinador, presidente e dono, melhor dizendo Do Beira Rio, ali, ó Passando conhecimento e experiência pra essas molecadas Meu amigo Ronda Marcando presença ali também, ó Nosso amigo Ronda Marcando presença Daqui a pouco vai entrar também No elenco do Galatasaray Ronda, que Também é um bom conhecedor Do bom futebol amador da Zona da Mata, né? Tem um elenco também muito especial Muito espetacular Que é o Ronda Os amigos do Ronda Futebol Clube Na cidade de Murici E hoje ele está participando Desse jogo festa majestoso aqui Na companhia do presidente e dono Do poderoso Galatasaray Que é o nosso amigo Gilmar Uma pessoa bastante conhecida E que tem também um currículo invejável aí Tem um bom conhecimento Na área do futebol amador muriciense Galatasaray e companhia aí Com certeza, Gilmar e família Fazendo um jogo festa aí Completando, melhor dizendo Oito anos de existência aqui No bom futebol amador da Zona da Mata Talagoana Galatasaray 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 ali se encontra ali os credenciados da elite alagoana que é o reserva os homens que estão aí às disposições dos treinadores do treinador, melhor dizendo desculpa aí pessoal, do treinador de origem, estão ali representando o banco de reserva do Galatasaray, aguardando sua oportunidade a bola sai e conseguiu aí um arremesso lateral para o Galatasaray jogo está bem disputado hoje aqui em pleno domingão, período da manhã bastante movimentado, um jogaço duas grandes equipes que tem conhecimento de sobra no futebol amador aí, uma bola de linha de fundo bem trabalhada, vamos ver o que vai acontecer nosso amigo Rambo o Rambo, atleta do Muricy Futebol Clube interceptou ali a jogada excelente do Beira Rio, né se não fosse o Rambo ali com certeza a bola ia ser um um tirombaço para o paredão dos paredões que é o goleirão ali do Galatasaray, né gente bom confronto para quem gosta e é apaixonado pelo bom futebol amador da zona da mata esse aqui é um confronto bem avistoso que é um jogo festa mas com certeza nenhum clube quer perder, né mesmo sendo jogo festa mas os caras entram todo vapor acelerado um abraço e daqui a pouco tem mais, né pessoal isso aqui é alguns dos melhores momentos certo que a gente que a gente que a gente It que a gente gente que que vamos vamos bem a way a